Olá, eu sou a Cíntia Raquel e esse é o especial de Natal da Pernambucanas. O fim de ano é uma época cheia de festas, não é mesmo? Além da noite de Natal, sempre pinta aquela confraternização do trabalho, da academia, da faculdade, por aí vai. E pra acertar sempre na roupa, a minha dica é saber usar na hora certa. Por exemplo, se o evento for em clima de balada, aí é hora de brilhar. Um vestido de paetês, como esse aqui que eu tô usando, é a gente um look fino e dispensa muitos acessórios. Os detalhes ficam por conta da maquiagem. Como o vestido já tem brilho, você pode fazer um olho neutro e se jogar num batom mais colorido. O vinho combina tanto com dourado quanto com prata. E agora eu tenho uma dica se você quiser mudar completamente o look sem ter de mudar o vestido. Esfume os olhos, o que vai deixar você com um olhar bem misterioso e apague os lábios. E pronto! E aí, qual dos makes combina mais com você? Convide suas amigas e experimente. Assim vocês também podem curtir as festas juntas. E pra acertar sempre no visual, você já sabe. Passa na Pernambucanas. Lá tem rendas, plissados, mullets e também opções mais básicas pra curtir aquela festa informal. Eu vou ficando por aqui. Mas pra mais dicas, é só conferir os outros vídeos. Beijos, Feliz Natal! 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 Obrigado.